E aí galera, hoje Dica de Boteco chegou aqui no Café Palhares no centro de BH que rola um tiragosto aqui, violento, Gustavo e Vitória aqui que falou que é o Tecácio aqui de BH, vamos conferir os tiragosto aqui e vamos ver se esse bairro é bom mesmo. E aí Vitória? E aí Gustavo? Não tem que falhar não, tem que ver, desde 1938, olha lá. Aí ó. Amigão, qual que é esse aí? Esse aqui é um bolinho de caô. Que poção que é essa aí gente, essa aí do meio aí ó, bonita? Buchecha com purê de beterraba e banana da terra e tipo de banana. Buchecha de alguma coisa? É, buchecha de bateria. Boa, é uma morro bonita hein? É uma morro bonita né? Vocês são de onde? A gente, depende, cada um do lugar. É? Cada um do que é. BH? BH, São Paulo, Janeiro... Vem passear em BH aí hoje. A gente tem um, não, a gente tem um grupo de caminhada aqui em BH que se chama Nostálgicos FC, que é um grupo de caminhada que mistura boteco, cerveja, a história do futebol mineiro. E aí a gente tá levando o grupo hoje pra fazer a caminhada. Ô Prato, o senhor tá bonito, viu? Parabéns. Obrigada. Que prato que é esse aí? É um cambito, sair a comida de boteco, foi campeão esse ano na panturrilha do povo. Isso aí hein? A gente tá batindo a foto, né? Tomou? Manteiga de garrafa. Manteiga de garrafa? Manteiga de garrafa? Bom dia. Deixa só esse aqui, depois é preco. Aí. Pra não saber as vezes. Oi. 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 Você tá gravado? Que urlência pulha. Panturrilha de porco. Panturrilha de porco, hein, galera? Ó. Tinha pimenta, é. Esse aí é qual? Esse é a coxinha de calabresa Campeão do primeiro boteco Campeão também? Qual ano? Qual ano é esse aí? Era a coxinha de calabresa Da perdidão É isso aí Campeão, campeão Nossa, tá bonita aí, gente Valeu Esse que é o caol Esse que é o famoso caol Como um pé de erra, né? Vocês são de onde? Nós fomos aqui e eles são de Guarulhos Até curtindo o bar aí, cara Isso aí, bom apetite Isso aí Aí, valeu O famoso caol aí, menheira Esse aqui, ó Não tem caô, não, né, Gustavo Não tem caô, gente Só que no café palhares É caô Uma couve Um arroz com molho aqui de tomate Tem um molho secreto, pode falar Linguiça tradicional A farofinha A farofinha O urbo Gema mole Gema mole Um pezão trofeira Mais ou menos Então vai, manda um aí pra ver Manda aí Eu vou contar com a coxinha Pega um ovinho também aí, né? Rapaz com o ovinho É, vai jogar o ovinho É isso aí É isso aí, ó Correjo E agora o Correjo pra dar aquele croco Que nota? Que nota? Que nota? Nota? Nota 10 Quesito Sabores Explosão de sabores Uma apresentação Nota 10 também, tá? Nota 10 É isso aí, galera Aqui no Café Palhares Agora é sua vez, hein? Uma boa arrozinha Gostou demais, né? Eu vou Patear o alivinho Aqui não tem caô não Aqui não tem caô, meu filho Olha aí, ó Vou também Eu vou fluir de uma Um beijinho Olha aí, galera Aí, ó É a cor da comida Nota 10 É dobradinho com arroz isso aí, velho Dá pra dar de uma Ó, pode com arroz Que Deus Ô, Gimeiro Uma dobradinha com arroz aí Que da hora Que da hora, hein? Pode filmar seu prato? Pode filmar aqui? Pode Delicioso Aí o seu pedido foi outro O seu foi a costela? O meu esse aqui é Com arrozinha de porco, né? Com arrozinha de porco Com mandioquinha E manteiga de garrafa E farofinha Já mandou a metade dele aí, né? Não, esse aqui faz muito ir embora Esse aqui é só o restinho Só o nosso, né? Só o nosso E o bom que o outro você compra depois, né? E vem com a farofinha e tal É bom, viu? É muito bom É isso aí, valeu É o campeão deste ano aí Sem dúvida O melhor prato que vem pro tempo este ano A cachaça também não falta não, né? Não, não falta não É isso aí É isso aí É isso aí É isso aí É vencedor mesmo, né? Não é? O campeão Comida de boteca Não, isso veio em 2022, 2021 Saúde aí E também é um dos donos, né? O senhor é sócio É pai e um colega da nossa faculdade Bruna de boteca É esse aí, é bom demais, confira aí. E aí, Felipe, mandando ver aí, qual prato que é esse aí? No K.O., o meu é dobradinho, é tradicional, bom demais. É mesmo? Com vários pratos, né? É bom demais, esse aqui é o meu. Quais pratos tem aqui? Fala pra gente, como você chama? Marcela, tem língua, dobradinha, carne cozida, pernilha, linguiça, qual tradicional? Costelinha? Língua, dobradinha. Nossa senhora, e esse aí? Não, mostra pra gente esse aí. Esse é o pra mim. É o que? É isso aí, galera. Café Palhares aqui, em BH. Pode chegar no centro de BH aqui, ó. Tirar gosto de verso. Melhor bar de BH. Comeu, bebeu, no balcão aqui. A galera aí, ó. Só chegar, tirar gosto de primeira. Raiz. Valeu, esquece no canal. Até a próxima. Valeu. Ai, Gustavo. Ai, Vitória. No canal aí, ó. Nós estamos aqui até agora, hein. Só aqui, ó. Valeu.